Ela nunca se interessou pela sucessão. Sua avó percebeu isso e me fez garantir que um dia eu farei de você a presidente. Você estava aqui o tempo todo. Foi só um teste? Está na hora, Paula. Era a vontade do Jorge. Você está pronta. Só estou escolhendo coisas iguais que ele fazia comigo. Eu sou assim desde os meus 17. Eu sou uma vaga. Eu devo toda a família guiar. Eu devo toda a família.